Se é sucesso a gente também tá tocando, esse atúnio milionário Ainda não me chame de meu neve, ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava, e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente, que meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou Se esse sentimento penente, insiste em bagunçar a minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação já é uma forma de amor Ainda não me chame de meu neve, ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava, e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve, ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava, e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Sei que você poderia ter escolhido um cantor bem menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação já é uma forma de amor Olha o segredo nessa banda, menino Mas eu preciso que você me faça de bota, e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Pois era assim que ela me chamava, e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve, ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava, e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer O melhor repertório de forma e maquejada do Brasil, menino